A humanidade acordou dentro do mesmo pesadelo Cada um dançou a música que tinha Surtou da forma que podia E começou a rotina do tira e põe Uns tinham o que tirar Já outros não tinham o que colocar Eu me agarrei no que tinha Muitos Se agarraram no mesmo Vendo os três homens dourados em cima da minha cama Lembrei de tudo que eu usava a mão para fazer Tudo As mãos Comer Fumar Beber Acender o isqueiro E passar o tempo Brincar com a gal Segurar o café enquanto penso o que vou fazer Lavar os limões que a vida me dá Ah E outras coisas que precisa Afinal Eu sou humano Até que tudo ficou tão corrido que não dava conta nem de contar o que era preciso para poder continuar Para! Eu prefiro continuar aqui parado Olhando meu ventilador de teto Vocês já pararam pra pensar como é ver uma cortina por debaixo um dia de ventania? É uma das coisas mais poética que eu já vi É uma das coisas mais poéticas que eu já vi Mentira É essa aqui É uma das coisas mais poética que eu já vi Isso me fez lembrar a filha de um amigo que disse que se a Beyoncé podia ser cantora Então que ela seria astronauta Anos mais tarde essa menina se tornaria uma das maiores cientistas da história do mundo Seria ela que revelaria ao mundo que a Lua é uma enorme espaçonave que nos vigiava por mais de 500 mil anos Mas isso é no futuro Hoje vamos viver em outro mundo Encontrei uma árvore sozinha Performei novamente o meu corpo Hoje a minha irmã fez a receita de torta de limão pro meu sobrinho Enquanto eu Continuo aqui Ouvindo os pássaros que cantam livres no mundo lá fora